Diz a lenda Aqui na praia dos lençóis no Maranhão Há um touro negro encantado E que este touro é Dom Sebastião Dizem que se a noite é feia Qualquer um pode escutar O touro a correr na areia Até se perder no mar Onde vive num palácio Feito de seda e de ouro Mas todo esse encanto acaba Se alguém enfrentar o touro E se alguém matar o touro O ouro se torna pão Nunca mais haverá fome Nas terras do Maranhão E voltará a ser rei O rei Dom Sebastião Isso é o que diz a lenda Mas eu digo um pouco mais Se o povo matar o touro A encantação se desfaz Não é o rei Não é o rei Mas o povo Que afinal se desencanta Não é o rei Mas o povo Que se desperta E levanta Como o seu próprio Senhor Que o povo Que o povo é o rei Encantado No touro Que ele inventou Diz a lenda Aqui na praia Dos lençóis No Maranhão Há um touro Negro encantado E que este touro É Dom Sebastião Dizem que se a noite é feia Qualquer um pode escutar O touro a correr na areia Até se perder no mar Onde vive num palácio Feito de seda e de ouro Mas todo esse encanto Acaba Se alguém Enfrentar O touro E se alguém Matar o touro O ouro se torna pão Nunca mais haverá fome Nas terras do Maranhão E voltará a ser rei O rei Dom Sebastião Isso é o que diz a lenda Mas eu digo um pouco mais Se o povo matar o touro A encantação se desfaz Não é o rei Mas o povo Que afinal se desencanta Não é o rei Mas o povo Que se desperta E levanta Como o seu próprio Senhor Que o povo é o rei Encantado No touro No touro Que ele inventou Que o povo é o rei Encantado No touro Que ele inventou Que o povo é o rei Encantado No touro Que ele inventou No touro Que ele inventou Identificada O rei Parlamento Fun zg Obrigado.